Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, quero trazer para vocês uma mensagem intitulada Atraídos pela Presença de Deus. Nós temos visto que muitas pessoas no dia de hoje estão procurando meios para atrair membros para a sua igreja, para o seu evento E nós sabemos que a única coisa que devemos fazer diante da Presença de Deus é dobrar os nossos joelhos com fé Pedindo a Presença do Senhor para que Ele, através do Seu Espírito Santo, venha trazer vidas Que Ele possa atrair vidas através da Presença dEle Quando nós estamos na Casa de Deus, buscando a face do Senhor O Espírito Santo é aquele que nos convence a abandonar o pecado, abandonar as nossas transgressões É buscando e valorizando a Presença do Espírito Santo que adquirimos também obediência, fé, temor a Deus E com isso somos atraídos pela Presença de Deus Conforme os dias vão se passando na Presença do Senhor, queridos irmãos ouvintes Vocês que estão nos escutando neste momento Quando você começa a valorizar a Presença de Deus Seja no culto, seja no culto, seja no seu trabalho, na sua escola, em casa, onde quer que você esteja Quando eu e você valorizamos a Presença de Deus, tudo é diferente Não precisa enfeitar para poder chamar a nossa atenção Como alguns hoje em dia estão fazendo pequenos shows dentro da igreja Na hora dos louvores, apagam-se as luzes, ligam-se luzes coloridas Colocam efeito especial Daqui a pouco começa com máquina de fumaça, onde colocam fumacinhas Tudo para impressionar a vida daqueles que estão naquele culto Ou que estão acompanhando os trabalhos desta denominação através das redes sociais Nós não precisamos nada disso O que nós precisamos é ler a Palavra de Deus É estudar as Escrituras É buscar e valorizar a Presença do Espírito Santo É se derramar na Presença de Deus É chorar na Presença do Senhor É querer sentir a Graça É querer sentir a alegria De ser um crente salvo Nós fizemos algumas anotações Que nada mais é do que versículos que estão na Bíblia Sagrada Que você pode acompanhar Que você pode fazer as suas anotações Para que você valorize e entenda que sem a Presença de Deus Nós não somos nada Nós somos milhões e milhões de pessoas Que vagam sobre esta terra E que um dia cada um dará conta de si a Deus Cada um um dia prestará conta da sua vida para com Deus Vivemos dias maus Dias de adversidade e também de dificuldade Onde muitos estão até mesmo perdendo o interesse De ir para os cultos De buscarem a face de Deus Estamos até mesmo contemplando O número expressivo de pessoas Que estavam conosco nos cultos Adorando a Deus Que tinha ali as suas funções Os seus cargos Que estão voltando para trás Que já não tem mais alegria De ir para o culto Que já não tem mais alegria De ser um crente salvo Muitos estão aborrecidos Pelas coisas que estão acontecendo No dia a dia da igreja Muitos estão chateados com pessoas Mas se esquecem de olhar Tão somente para Jesus O único que pode mudar O único que pode mudar a nossa história O único que perdoa o pecado do homem e da mulher O único que através do teu gesto Através do seu amor Nos fez com que reconciliássemos com ele Na presença dele Nós precisamos Nós precisamos, queridos irmãos Buscar a presença de Deus Valorizar a oportunidade da vida O Senhor nos deu mais uma oportunidade De estarmos vivos E nesta oportunidade Podemos reconhecer Que precisamos do Senhor Que precisamos do Espírito Santo Que precisamos voltar ao primeiro amor Que precisamos da presença do Senhor Jesus Você está sofrendo Alguns estão com depressões Alguns estão angustiados Sem saber o que fazer Convide o Espírito Santo neste momento E fale Espírito Santo, estou sofrendo E eu não sei o que acontece comigo Há uma tristeza tão grande Tão grande em meu coração Muda a minha história Espírito Santo Espírito Santo Eu não quero continuar assim Eu não quero ficar deste jeito Mas eu quero me aproximar de Ti Eu quero ser atraído mais e mais por Ti No livro de Amós No capítulo 13, no versículo 7 Diz que certamente o Senhor Jeová Não fará coisa alguma Sem ter revelado o seu segredo Aos seus servos, os profetas Deus nunca vai fazer nada Sem antes avisar você Às vezes não paramos Para dar ouvido a voz do Senhor Mas Deus nunca faz nada Sem antes avisar Deus tem usado profetas nessa terra Deus tem usado homens e mulheres Para dizer o que vai acontecer O que está acontecendo sobre esta terra E muitos infelizmente Não tem dado ouvido a voz do Senhor Alguns estão com seus ouvidos tampados E não querem escutar a verdade que liberta A verdade que purifica A verdade que salva Muitos estão com os olhos fechados Ou os olhos vendados Tropeçando, queridos irmãos Estão caindo em armadilhas de Satanás Para muitos estão pensando Ah, não, não é nada não É assim, queridos irmãos Deus Ele te ama Jesus Ele te ama O Espírito Santo está aqui Para te conduzi-lo Neste dia Para a presença dele Através da palavra que é dele Eu apenas aqui Eu sou um instrumento de Deus Sendo usado para falar contigo Mas a palavra é do Senhor Você tem a Bíblia na sua casa No livro de 1 Cronicas Capítulo 17 E no verso 25 Na Bíblia está escrito Porque tu, Deus meu Revelaste ao ouvido do teu servo Que lhe edificarias casa Pelo que o teu servo achou confiança Para orar em tua presença O Senhor quer edificar a tua casa Talvez Se você olhar para a sua vida Para o interior do seu coração Será que está tudo bem com você? Sua vida emocional A sua vida sentimental A sua vida familiar Está tudo bem? E a sua vida financeira Sabemos que está difícil para todos O próprio Senhor Jesus disse Que no mundo nós teríamos aflições Mas que Ele venceu o mundo E que nós também venceríamos E ainda que venhamos perder a nossa vida Nós temos certeza que estaremos seguros Nos braços do Pai Retornaremos para casa Onde seremos coroados Se nós permanecemos fiéis Na sua presença Quando Jeremias No seu capítulo 33 E no versículo 3 Disse Clama a mim E responder Percei Aleluia O Senhor não estava brincando O Senhor estava dando oportunidade Para você que me escuta agora Para você que está me vendo O Senhor está te dando oportunidade Para você aclamar Você irá falar com Ele E Ele diz na sua palavra Que Ele responderá aquilo que você falava O nosso Deus O nosso Deus não está morto O nosso Deus não é mudo Não está calado Os seus ouvidos também não estão tampados E os seus olhos não somos mais os mesmos Mas se nós pegarmos o exemplo De Davi Do Salmo 51, 10 O versículo 11 Quando Ele fala Não me lances fora da tua presença Valorize estar na presença do Senhor Valorize estar na presença de Deus Valorize estar na casa do Senhor Nos cultos de adoração a Ele Valorize buscar os dons do Espírito Santo Valorize buscar a presença do Senhor enquanto há tempo Enquanto você pode buscar Valorize Em 2 Cronicas 27,6 diz Assim se fortificou Jotão Porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus Se você quer se fortificar Ande na presença de Deus Quer mudar de vida? Esteja na presença de Deus Êxodo 33,14 diz Disse, pois Irá a minha presença contigo Para te fazer descansar Encerro aqui nesta noite dizendo para você Descansar na presença do Senhor É confiar Que Deus está no controle de tudo E que Ele pode mudar a minha vida E também a sua vida Que Deus é em Cristo Jesus E que através do Espírito Santo Você receba paz aí na tua casa Paz no teu coração Que o Senhor venha trazer o consolo e o conforto para a sua vida Jesus Jesus não deixa ninguém para trás E Ele diz para você Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Que Deus te abençoe Quero orar por você Quero orar por você Em nome de Jesus Senhor meu Deus Abençoe a todos quantos Escutaram e ouviram a tua palavra E todos quantos ouvirão ainda a tua palavra Que através do teu Espírito Santo O Senhor venha fortalecer essas vidas Venha trabalhar nos corações Que eles possam receber da tua presença A tua paz E a salvação para a sua alma Que o Senhor os fortifique na verdade E que eles possam o Senhor se levantar E sentir o desejo de buscar a tua presença Abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Queridos irmãos Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Que Deus continue falando em vós coração Que a graça do Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus A doce comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja com todos Em nome de Jesus Deus te abençoe Compartilhe com mais a bem Fiquem todos com Deus A paz do Senhor Jesus Amém